Bom que eu tenho esse camp, mano, pra poder ter um bom recal. Leblanc, só você não morrer, que eu sou o homem mais feliz do mundo. Nossa, Leblanc, você jogou muito, cara. Caralho! Holy! Caralho, viado! Que porra é essa, mano? Mano, ele fez cocô no cara, mano. Cocô. Eu ia dar base, mas o cara tá pedindo cover, eu vou lá. F...